Meio dia e vinte e oito, vinte e seis segundos, isso aí, primeiro momento, com a emenda barra. Meio dia e vinte e oito, agora trinta e cinco segundos, trinta e seis, trinta e sete, você vê como é rápido. Em dez segundos a lama já chega, aí praticamente, ao setor administrativo. Você vê a rapidez, a violência com que essa lama chega ao primeiro setor da empresa, muita gente trabalhando, volta a dizer, logo de cara a empresa falou que havia cerca de quatrocentos pessoas ali trabalhando na empresa. Algumas sobreviveram, a gente vê, incrivelmente, que a direita é acima do seu vídeo, há pessoas que conseguem correr para a massa e sobreviver, isso é muito impressionante, mas infelizmente a gente vê também muita gente que estava acima da barragem, a barragem já reclorestada, porque estava desativada, acima da barragem, e que não consegue escapar. Em vinte segundos, eu não me importo. Em vinte segundos, portanto, daria a impressão do chachão.